E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro E hoje vamos seguir com a terceira geração Vamos pular a segunda geração Vamos para a terceira geração dos Moemons Aqui no Mega Emerald Primeiro vamos fazer aquela introduçãozinha básica Vamos dar aquela acelerada Que é o professor Pokémon, o professor Birch Vamos introduzir, no bom sentido, no mundo das Moemons Aqui é Nessa ROM Modificada Nós já temos alguns Pokémons de gerações posteriores Mas é a jornada da terceira geração Mas a ideia é mostrar as Moemons Como é que eu vou dizer? As modificações de meninas Das nossas coleguinhas Espera aí Agora eu não lembro se eu consigo voltar Eu acho que eu não consigo selecionar a menina agora Vamos Vamos invocar o nosso amigo Retro Vamos botar aqui o Retro Já que é do canal Retro Cadê o T? Caramba Estou jogando sem o meu joystick Novamente Deu pau no desgramento Não quis mais brincar comigo Então não quero mais brincar com ele também Aí Chegamos em Little Root Esse amigo Retro Chegando no caminhão de mudança Ao invés de ir no carrinho de varacaçamba A mamãe nos manda pra dentro Aquelas ali são as pré-formas do Slaking Eu não lembro como é que é o nome delas Mas eu substituo uma Choke Na versão Ruby Eu vou aqui pro quartinho No quartinho tem duas missões Primeira Recolher uma poção E a segunda é arrumar o relógio O relógio Vamos ver aqui que horas são da noite Da manhã são Que horas são? Três, seis, nove da manhã Um pouquinho antes Vamos botar aqui Acho que é quase oito Oito da manhã Aí Beleza Arrumamos o relógio Mamãe nos chama pra ver TV Nosso pai que é líder de ginásio Fez alguma coisa Show Saímos Opa, vamos pra casinha do vizinho A mamãe do vizinho fala comigo Ah, minha filha Quer ser treinadora também Já que escolhemos o menino Vamos pro quarto da criança E mexemos na pokémon dele Dela no caso Ela dá um sermão da gente A nossa rival Saímos da casa E vamos aqui Nessa Nessa regiãozinha O professor Birch Tá sendo atacado por um Esqueci o nome desse cachorrinho aqui Marrom Mas ele vai ser útil também Beleza Vamos na mochila escolher o pokémon Pokémon Esse aqui é o Torchic Que vira o Blaziken Esse aqui é o Traco Que vira o Sceptile E esse aqui é o Moodkeep Que vira o Swampert Eu fiz a enquete no canal E escolheram o Swampert Então Quem sonhou pra ir contra a voz do pessoal A Zigzagoon, cara Ela ficou legalzinha, né Ficou bem menininha Vamos lá Já temos o Water Gun O que facilita bastante Já de início Pegamos uma experiênciazinha O professor Birch agradece Eu recebo um Moodkeep Eu não dou um apelido Mas ele dá uma missão De Ser um treinador pokémon Literalmente é isso Agora o que a gente vai fazer Já vamos começar Nessa jornada A primeira cidade Ele não tem muito o que inventar Mas a gente tem que ir Até o início E voltar Por quê? Ora, por quê? Porque sempre tem Um esqueminha de ir e voltar É pra ficar Te obrigar A cumprir uma jornada Então Vamos até lá em cima Depois a gente volta tudo Depois a gente sobe tudo de novo Vamos meter o Water Gun E Tackle Beleza Estamos em nível 6 Às vezes Esses carinha dão item Eu não lembro se aqui No Emerald Ou no Rubi Eles dão Uma Pidge A Pidge É a mesma Pidge Do FireRed Não mudou nada A jornada do Emerald Do Esmeralda Vamos chamar de Esmeralda Fica mais fácil, né Do Esmeralda E do Rubi A diferença é que no Esmeralda Sempre é um pouquinho mais longo Tem sempre algumas missõezinhas extras Nem todas são obrigatórias Mas como tá lá, né Dá pra fazer Ou não dá pra fazer Daí fica o gosto do Freguês Esse Mercadinho Não lembro se já tem alguma coisa que preste É, não consigo falar como Mas eu vejo Agora vamos subir Ó, a Zig Zagoon Esse aqui é um Pokémon quase fundamental Principalmente a evolução dele Que eu acho que é Lindone Alguma coisa assim Que ele aprende todos os temas praticamente O Strange O Rock Smash O Surf Só não aprende o Voar Eu acho O resto aprende tudo pra ajudar Tá entrando pra você gastar Então os Pokémons de luta Ó, a Wingo A Pokémon Ela é uma Gaivota carteira Achei bacana Achei bacana Esse design Ela tem a Peliper Que é a sua evolução A Peliper deve ser Mais adulta, né Porque essa aí não é tão criancinha Beleza Mudkip nível 7 Não lembro se eu já treto Com a minha rival aqui Ah, já treto Não lembro se ia voltava Vamos dar de Tackle Eu não tenho vantagem mesmo No meu ataque Beleza Mudkip nível 8 Se a gente já pega Um nívelzinho Mais rápido Aí vamos recuperar, né Já que só tem um no centro E é de graça, né Aqui o SUS funciona O SUS aí Apoia o SUS E mantém o SUS funcionando Pra ele recuperar Ah, o Wumper O Wumper É aquele que vira uma borboleta Ou uma Vespa, né Depende do Do tipo Putiena, cara Eu gosto da Putiena Putiena vira Nightiena Que é tipo uma Uma Iena Dark Que lobona É bem legal Aqui a casa do Professor Birch É, né Professor Birch Labs Aí, agora ele vai fazer Todo aquele discurso Da Pokédex As Pokébolas Ó E ganhamos Já enfrentamos A nossa rival Agora vamos Encher a nossa Pokédex E capturar os bichinhos Aqui eu já ganhei O sapatinho de correr Ó Não precisa Se eu quiser Eu posso desacelerar Um pouquinho E usar o corredinho Claro, eu prefiro acelerar Que eu vou bem mais rápido Olha, eu vou bem mais rápido O Mumper De início de jogo Eu nem vou me pegar muito Em capturar muita gente Porque eu quero pegar muito nível Com o Mudkip Deixa eu já dar aquela recuperadinha Básica Até pra recuperar os ataques Que eu tenho As enfermeiras As Joys Beleza Vamos lá Aqui eu já começo A achar uns treinadorzinhos Agora eu lembro se esse aqui Ó, Ratatá Eu não lembro se esse carinha aqui Já é treinador Não Tá só cabendo no mato Né, Mardita Aí, Ratatá Ó, Mudkip nível 9 Mudslap Mudslap é um ataque bem bom Ele é ataque de terra Então, ele literalmente Que nem o nome É um tapinha de lama Ó É bom que ele sempre tira O que que ele tira mesmo? É a precisão Diminui a precisão do inimigo É tipo a O ataque de areia Que ele Só a diferença Que ele dá dano um pouquinho Diminui a precisão E dá dano Daí tu usa um ataque Que preste E foi O Seadult Seadult é um Pokémon bacana Pra ter Ó, esse é o Bid Esse ataque Bid Ó Ah, não acredito Que ele me acertou com o Bid Pra fazer mais rápido que eu O Bid Ele vai acumulando dano Mas eu achei que o meu bichinho Era mais rápido Ó, viu? Perdi no ataque Mardito Ainda bem que não era treinador Esse é uma vergonha Morrer pra treinador Rapazes Treinador daqui Só usa mundiças Esse Surscout Esse Surscout Aqui eu não sei Qual é a moral dele Ele é água Inseto Mas tipo Não se aproveita nada Não se aproveita nada Desse bicho Ah, Puchena nível 6 Ó, esse nívelzinho Já é interessante Será que eu consigo pegar? Pelo menos pra Pokémon Reserva Tipo Ah, eu preciso Trocar e recuperar Meu bichinho Aí, Puchena nível 6 Bacaninha Vamos tentar chegar nas próximas cidades Pra nós começar A desenvolver o nosso jogo Zigzagoon Zigzagoon Eu vou eventualmente ter que capturar A Tylon A Tylon ficou bem bacaninha A Tylon Que é a pré-forma da Swellow A Swellow É só ter É o Pidioto É o Pidioto Dessa geração Eles são bem bons Só que só tem duas formas Power de Ratatá Rapaz Aparece agora Cara Um selvagem em dupla Isso não tinha na Na minha juventude Isso aqui é alguma Modificação do jogo em si Boa Achei legal Boa ideia deles Irmãos Selvagens em dupla Aqui são as Berries Muito úteis Sempre vão ter umas Berries Que elas coram paralisia Elas Dão vidinha Esse tipo de coisa Elas fazem Uma jogada bacana Aí Já se for disco voador Já se for mais um disco voador Por exemplo aqui Vou diminuir um pouquinho A velocidade Agora vou Diminuir a velocidade Ó Essa Berry Eita Ó Uh, droga A Petia Recupera poção Comeu a frutinha E recuperou 10 de vida E assim vai Essa é a vantagem Das frutinhas No meio do nada Enquanto vê Ainda mais que o jogo Acelerada Tu nem vê Já tá Com a vida recuperada Aqui agora eu tenho que ir O Mewtwo O Mewtwo Ele é psíquico Ele é psíquico Ele é uma mega evolução Que fica mais psíquico ainda E a outra Ficou com Um naipe mais lutador Para ataques físicos Pela prainha Aqui Enfrentar Essas Pid Esses loucos Aqui A vantagem Que o nosso primeiro ginásio Ele é de Pocamão tipo pedra Então eu vou ganhar Nível com o Mudkeep E chegando lá Vou ganhar mais níveis Só preciso ter Um Um Nível Acho que Acredito que o nível 14 Que me garante A passagem tranquila No ginásio Eu tô nível 12 O Magikarp Nível 10 Ele é mais rápido Que o meu Mudkeep Nível 12 A pena que o Magikarp Não faz nada Ele é um pokémon É um pokémon Que tu tem que fazer Aquela troca E ganhar nível Troca Ganha nível Troca Ganha nível Porque ele Ele só é Útil Depois que vira Gairods Até lá Não vale nada Pessoal Não esqueçam Deixem o likezinho No vídeo Se inscrevam no canal Muito importante Deem aquela força A gente tá Naquela Ladaia Naquela luta Desgranamento Pra passar Dos 5 mil inscritos Aqui no RetrogramsBR 3.0 A gente tá Na batalha Na correria Pra bater Mil inscritos No canal Braseiro Se é que eu consigo Capturar Esse aqui Essa Tailor Nível 7 Aqui pra recursos Me ajuda Deixa eu ver Aí Capturamos A Tailor Nível 7 Eu vou ter que aprender Fatalmente O voar Uma hora De repente Enquanto não brotar Nada melhor A Tailor Que vira Suelo Já me ajuda Já me contempla E o caudal Do aula de história Na web 3.0 Quem puder se inscrever Lá também Me ajudar Lá a gente tá Quase batendo 3 mil inscritos Tá indo Tá boa a situação Dele Que quando começa Época de aula Já começa A voltar As visualizações A retenção Enfim O pessoal Tá dando Aquela conferida Bacana Seja aluno Seja professor Seja youtuber Precisando de uma dica Tem dicas bacanas Lá também Não é só Só conteúdo pedagógico Tá Vai ficar errando Ataque Aí Agora vai Então assim Dá pra fazer Bastante coisa Lá no canal Do aula de história Na web 3.0 Daí os canais Todos com Cas De inscritos A gente garante A monetização Que as horas A gente tá Tá numa média boa Não Eu odeio Quando ele fica Envenenado Sai daí Posso ficar andando Muito Aí Vamos pegar aqui Peguei Ah Achei uma pokebolinha Essa aqui É uma vantagem Também De ter um pokemon Reserva A minha Moodkeep Morreu pro veneno Ele ia acabar Voltando toda Na cidade Agora não tem perigo Agora vamos de novo Ah Spinarak Spinarak Aquela pokemon Aranhazinha Ah Fala sério Deixei venenado De novo Vai tomar banho Só pra me fazer Trabalho Só pra fazer O caminhão Até aqui Monde Essa Aí Agora vai de novo Bora Vamos subir Vamos subir Ah Aipon Aipon Aquela pokemon Macaquinha Que eu achei bacana Do jeito que fizeram Aipon Nível 8 Ela é tipo Lutador Também Né Agora não precisa Voltar A Tyler Nível 6 Tackle Beleza Vamos fazer Aquela jogadinha Da berry Da berry Da berry De novo Deixa eu desacelerar Mudar Uma berry Para uma De keep Daqui a pouco Na próxima luta Ele já come Uma berry E já se recupera Aqui Aqui É o local Principal Dos pokémons Insetos Cara A Silcone A Silcone Ela já é um casco Né Esperando A sua próxima forma Essa Essa Caterpie É igual Primeira geração Achei muito legal A Silcone Teoricamente Ela não me ataca Então vamos Para cima Do Caterpie Nossa senhora A ponteira É muito fraca Os Darum Aterion Caterpie E Peck Na Silcone Aí Viu Vamos fazer Estraguinho Aqui A Mudikip É meio lerda Vocês viram Que a Tyler Parece que Ela atacou Primeiro Nessa rodada Boonary Essa Boonary Ela não tem No normal É porque É uma hack Modificada E ela é pokémons Tipo gelo Bem bacana A evolução Dela é legal Caterpie Widow A dupla Inseto Primária Do Firehead Aí Vamos Eliminar Esses bonecos Para não Tomar ruim Aí A Tyler Nível 8 Viu A Tyler Acaba se tornando Um pokémons Interessante O Dkip Ele não tem Vantagens Contra os insetos Então Demora Às vezes Um pouquinho Vamos para o Pineco A Pineco Achei legal Rapaz Ela é um Inseto Cascudo Bem bacana Vamos matar A Pineco Primeiro Aí Vamos levar Esse aqui Esse Rumper Não oferece Muito risco Widow É mais perigoso Do que Esse aí É a Silcon A Silcon O único problema É que a gente não sabe No que ela vai evoluir Então Vamos meter bronca E usar A Experiência O Widow Ah O Widow Quer me tirar Me deixa envenenado Né Ah Esse cara aqui No time Aqua O Mago É o Aqua Tá ameaçando Levou a Puchena Aí Rapaz Levamos a Puchena Mudkip nível 13 Quase Estão quase No nível Interessante Que a gente quer Que é o nível 14 Ali tem as arvorezinhas De quem aprendeu o Cut Mas só depois do ginásio Ninkada Ninkada É um pokémon Aranhazinha É bem bacaninha É rapaz Vamos morrer Que que é o negócio É esse Mudkip Vamos pegar Nossa bag Vamos Vamos usar A frutinha A Oranberry E vamos dar Mais uma também Aí Vamos garantir Que o Mudkip Que é o nosso pokémon primário Aqui Chega e vivo E tá acabando Minha water Eu vou começar A dar de tackle Na cara dos bonecos Saímos da florestinha Aprendi A semente De Como é que é A Bala de semente Alguma coisa assim É uma metralhadora De semente Que a mulher A mulher não Que a pokémon A Moemon Joga no adversário Tá Vamos parar De gastar um pouquinho Os ataques Do tipo Água Que é só o que tem Sobrou ataque de terra Para o Ingo Não adianta Não faz efeito Beleza Os dois A duplinha Tailon E Mudkip Tá dando conta Do recado Vou meter uns tackle Eu perco velocidade Mas não perco a luta Poção Vamos chegar na primeira Quase chegando na primeira Cidadezinha Que tem ginásio Zigzagoon Vamos dar um Mud slap É Vai ficar errando Ataque E mordice Aí Agora vai Muito bem Bora Vamos chegar Na primeira Cidade Bicho Ah Não podia ter usado Esse ataque Nele Não Mardinha Você vai fazer O meu boneco Dormir Não tenho tempo Para dormir Vai Tyler Vem que o Tyler Tá aí Aprender o que é Ataque Vai Tyler Vai Tyler Ah Tyler Muito bem Nível 9 Aí sim Agora eu dei valor Agora me dei valor Meus dois bichos Sem vida Eu vou pegar Vou meter uma bag Aqui Eu tenho uma poçãozinha Aqui poção em mim E poção em mim Aí os dois Poçõesados Já tá bom Mood keep Vai usar O mood slap Aqui E a Tyler Vai usar o pack Aqui também Alguns dois Vão morrer Ah Tinha que ser Tinha que ser justo Tinha que ser Tinha que ser justo Que tem vantagem Ah Vai ficar morrendo Pulo o Tad Não Vai morrer Aí Agora a gente tem Uma chancezinha Vamos dar Esse low Tad Eita Puma Ele tem esse absorveiro Ele tá me tirando Muita vida Ah morre capeta Morre município Achei que não ia dar Eita pamba Quero esse treinador De Magikarp Que vai ficar pra depois Vou chegar aqui No nosso Centrim Pokémon Quem já deu Deu ruim Vamos chegar aqui Arrumamos Vamos dar aquele Save esperto E ficamos por aqui Pessoal Na próxima Vamos debulhar Aquele Treinador de Magikarp Enfrentar o ginásio E as primeiras missões E chegar num prédio Aqui Que vamos ver Algumas missões secundárias Que temos que fazer Então elas são praticamente Missões obrigatórias Certos Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado que acompanhou Não deixe de se inscrever nos canais Até a próxima Tchau Tchau Tchau